Como lucrar com a venda de milhas sem risco e recebendo no Pix? Pessoal, aqui eu quero falar para vocês de algumas regras de segurança e alguns direcionamentos que com certeza vão te ajudar, independente se você vai vender em algum site ou se você vai vender em balcão de milhas. Vou te mostrar aqui e obviamente vou deixar os links aí para vocês na descrição depois para quem quiser seguir o melhor caminho, seja em site ou em balcão de milhas. Lembrando que são objetivos diferentes. Site é quando você quer vender uma quantidade que eu diria abaixo de 200 mil, balcão de milhas acima de 200 mil, porque a diferença de valor é grande. Então quando você vende uma quantidade grande, você investe para entrar no balcão. Não existe balcão gratuito, vai ter só picareta lá dentro, pode acreditar em mim. Toda semana aparece alguém chorando que vendeu milhas em um balcão aí que pagou pouquinho ou pagou nada. E teve problema, tá? E sim, se você tem menos de 200 mil milhas, é site para você, tá? E eu vou deixar aí uma dica na descrição, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou abrir um documento para poder escrever aqui para vocês algumas coisas para que vocês possam aprender de fato comigo, tá? Então primeira coisa, tá gente? Venda sempre no Pix. E aqui eu até digo algo diferente do que eu dizia antes, tá? Porque se você já fez o processo de validação, no sentido de pagar para entrar no balcão ou vender em uma empresa confiável, uma empresa que você foi lá no Reclame Aqui e você não viu nenhum problema deles, tá? Você poderia considerar receber em até 10 dias úteis, tá? Porque nesse período aqui, geralmente o teu passageiro não viajou, então você tem uma certa segurança. E quando a gente fala de balcão, é receber à vista no Pix, tá? Eu posso colocar aqui, ó. Balcão sempre à vista, tá? Sites em até 10 dias. Para você entender. Porque é o seguinte, no balcão, se você não receber em 24 horas, você cancela a passagem e está tudo certo. Deixa eu até aumentar aqui para você. Agora, quando eu estou falando de você vender em site, o site não vai querer ganhar 200, 300, 500 reais, que seja, mil, para queimar o nome dele, você ir lá no Reclame Aqui e reclamar e começar toda aquela bola de neve. Quem está nesse nível aí já foi, né? A gente tem Hotmilhas, Max, ComproMilhas, umas empresas que já deu problema e sinceramente continuar dando, tá? Então, primeira coisa é você entender isso. Venda sempre no Pix, tá? Vamos lá. Segundo ponto que a gente tem que entender aqui, tá? O que eu diria para vocês é o seguinte, ó. Venda para um lugar pessoa por vez. Gente, esse erro acontece muito, tá? Porque é o seguinte, as pessoas esperam para começar a vender. Seguidamente, alguém me chama e diz, Marrone, tem minhas milhas, vai vencer em seis meses. Vou lá, passo o preço do balcão, a pessoa vai lá, olha no site e diz, não, vou esperar aumentar. Não vai aumentar. Principalmente se as tuas milhas estiverem aí com menos de seis meses para vencer, tá? Na verdade, vai piorar. Só que, vamos lá, o que é interessante você entender aqui, ó. Quando nós falamos de venda de milhas, se você passar a senha para mim, aí você foi lá e passou a senha no site, aí você foi lá e está emitindo para o teu vizinho, são três pessoas conectando uma mesma conta. A chance da companhia aérea olhar isso e dizer, opa, acho que estão roubando as milhas do Marrone, vamos bloquear essa conta dele aqui, e aí eles vão lá e bloqueiam. E aí você arranja vários problemas, tá, com isso. Então, toma cuidado, tá? Eu vejo gente que simplesmente quer ficar dando a senha. Cara, pega aí, pega aí. Rolo, rolo. Quer passar a tua senha? Passa em um site que você vai lá, informa, pode filmar que você entregou para eles. E isso, se você receber no que a gente falou, e você já fez a validação, tá? Não é o site que paga mais, pode anotar aí. O site que paga mais, geralmente é o site que vai dar problema, tá? Até porque o risco é todo do site, então não faz sentido ele pagar mais e correr esse risco todo, tá? Então, primeira coisa, venda sempre no PIX. Segundo, venda para uma pessoa, tá? Por vez, até posso botar aqui, ó. Uma pessoa, lugar por vez. Concluiu essa venda? Show de bola, troca a tua senha e segue, tá? Não mistura as coisas, porque depois, se der qualquer tipo de acesso, vai depender, tá? Depois, qualquer tipo de acesso que acontecer aí, você vai ter dificuldade, tá? O que a gente precisa entender aqui? Vamos lá, primeira parte, tá? Quando a gente fala de PIX e fala de pessoa por vez, já é um primeiro passo. O que eu diria para vocês, tá? Venda onde tem fluxo. E aí eu digo o seguinte, ó. Ninguém compra milhas em quantidade alta e emite na hora. Quando nós vendíamos na Hot Milhas, quando nós vendíamos na Hot Milhas, você ia lá, entregava para eles teu usuário e senha, eles programavam para te pagar 3, 4 meses para frente, ficava com aquela quantidade de milhas e ia emitindo diariamente. Esse foi um modelo que se provou que ele não é eficiente. Afinal de contas, os caras ficaram com uma dívida de bilhões, né? Mas quando você vai vendendo um balcão, você vai vendendo aos pouquinhos. Quando você vende no site, ele vai comprando em lotes menores, tá? Ele não vai comprar de um milhão, te pagar em 10 dias e ficar usando para sempre, tá? Então são três dicas aqui, ó, simples, que com certeza podem te ajudar, tá? Venda no PIX, se for em balcão à vista, se for em sites, é até 10 dias. Venda para uma pessoa, lugar por vez, tá? Não sai passando a tua senha. E a terceira, venda aí onde tem fluxo, tá? Toma cuidado, porque eu vejo gente vendendo onde não tem fluxo. Se você quiser vender em sites, vou deixar na descrição para vocês em breve, tá? Ainda não vai ter, se você está olhando esse vídeo no momento que ele saiu, mas vou deixar um site que eu vou avaliar. Vou fazer o vídeo avaliando e vou colocar. Ideal para quem quer vender até 200 mil milhas. Então vamos lá, ó. Até 200 mil milhas, vender em sites. acima de 200 mil milhas vender em balcões pagos, tá? Se você tem acima de 200 mil milhas, eu estou deixando para vocês aqui o link do nosso balcão, ó. O banco da milha, tá? Onde você consegue vender as tuas milhas com segurança. Todo mês tem entrada de 10 novos vendedores apenas. Aqui tem os preços já, para você ter uma ideia da média, tá? Intermediação na tua venda e ainda tem o preço com desconto de 10,59 e depois passa para 89, tá? Se fizer sentido para você, está na descrição. Só clicar, se inscrever assim que você entrar, eu te mando um ato, tá? Conta comigo, um abraço e até mais. Valeu!